E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Primeiro dia do outono de 2023 com muito calor. A chave continua ligada no verão. Portanto, clima de quentura e abafamento por todo o estado de São Paulo. 32 graus na capital, com sensação de 34 pelo menos. No interior, 32 a 34, com sensação maior. E no litoral nem se fala, né? 32 com o forno lá em cima, 34 a 35 graus de sensação térmica. Pode chover à tarde isoladamente. Chove no interior paulista em algumas regiões do centro do estado. Consequência aí da grande nebulosidade de ontem para hoje. São chuvas isoladas, chuvas que acontecem com temporais fortes. Até queda de granizo pode acontecer. Mas é localizado. Em algum lugar chove e em outro não. E quando chove, chove para valer, hein? Com queda de granizo até, raios, trovões e tudo mais. São chuvas isoladas no outono que começa muito quente. Um abraço a todos. O homem do tempo.